O ano de 2011 foi designado o Ano Internacional da Química pelas Nações Unidas e isto serviu de pretexto para o tema que trago aqui hoje, sobre a Química das Coisas. E é um tema que é, digamos assim, atravessado por um outro, que é a situação, o tema da divulgação científica, da promoção da cultura científica, daquilo que se designa genericamente Comunicação de Ciência. E porque é que este tema de Comunicação de Ciência é interessante? Por que é que se deve fazer Comunicação de Ciência? Esta é a primeira pergunta que eu vou tentar responder. Porque quando comecei a envolver-me, um pouco por acaso, nestas atividades de Comunicação de Ciência, havia a ideia de que os cientistas tinham a obrigação de comunicar Ciência ao grande público porque isso era bom para eles, para os cientistas. A ideia é que nós temos de justificar o que andamos a fazer para que as pessoas continuem a pagar o investimento da investigação. Portanto, grande parte da investigação é feita com base em minhas públicas, não toda, e portanto havia esta obrigação. Eu não concordo muito com isto, logo à partida de uma questão pessoal. Não percebo que é que são os cientistas dos grupos que têm de explicar como é que toma o dinheiro. E até nem sei se a estratégia resulta. Portanto, os bancos nunca justificam. E há sempre gente interessada em dar-nos dinheiro. Um pouco mais a sério. Eu acho que é mais importante comunicar Ciência para benefício do cidadão, para lhe dar as ferramentas para entender o mundo em que se move. A nossa sociedade atual é uma sociedade claramente de base científica tecnológica. E a cultura científica é absolutamente indispensável para a pessoa se sentir confortável nesse mundo. Dito as coisas de outra forma, na ausência de cultura científica este mundo é mesmo muito estranho. E portanto, eu não estou a dizer isto só para pensar nos grandes temas, como perceber o que é isso da energia nuclear, ou o que são organismos geneticamente modificados, ou como é que se transmite o vírus da sida. Não. Eu estou a falar de coisas cozinhas do nosso dia-a-dia e vou dar agora um exemplo para perceberem onde eu quero chegar. Vou colocar ali umas quantas palavras ao acaso. Vocês fingem que acreditam que foi ao acaso. Há um acaso que todos nós associamos mais ou menos a ciências e tecnologia. Sei lá. Hologramas, magnetismo, relatividade. Depois apago umas quantas e tento com as restantes fazer uma frase movendo-me ao longo dos sentidos dos ponteiros do relógio. E posso dizer que houve um engenheiro da NASA que criou hologramas quânticos embebidos numa frequência de iões negativos que estabilizam a nossa energia. É uma frase sem qualquer sentido, mas vende pulseirinhas maravilhosas... Com um holograma do McDonald's, não sei se já... Bem, não sei. Talvez seja o rápido. E isto funciona, na ausência de cultura científica, isto funciona da maneira que nós quisermos. Por exemplo, eu vou propor-me a substituir algumas daquelas palavras por outras. Pronto. E então passamos a ter, por exemplo, um engenheiro do CERN que criou nanopartículas relativísticas com energia magnética. Continua a funcionar. Eu comprava. Ou, por exemplo, podemos ser mais criativos e dizer que foi um engenheiro magnético que criou hologramas magnéticos, não me já disse. Tinha-me de ser nanopartículas com energia da NASA. Continua a funcionar. A ideia aí é, nós reconhecemos as palavras, associá-las a conceitos científicos, mas não temos a cultura científica para perceber que basicamente evito isto diretamente quando é que nos estão a enganar. Bom, e a química, no meio disto, como é que está? Bom, a química tem um problema adicional. É que é uma ciência, sim, mas ainda por cima tem má fama. Isso tem químicos. Muitas pessoas ainda fazem uma separação entre as substâncias químicas que são produzidas, por exemplo, pelas plantas, a que chamam de produtos naturais, das substâncias químicas que são produzidas num laboratório, a que chamam assimitosamente químicos. É evidente que, por exemplo, a aspirina é uma substância que não existe na natureza, só pode ser sintetizada artificialmente em laboratórios. E, por outro lado, temos umas vagas muito suplentas em alguns países tropicais, cujo suco é um veneno que nos mata com dores atrozes em meia dúzia de horas. Ambas as substâncias, a aspirina e o suco da vaga, podem ser utilizadas para resolver problemas de dores de cabeça. De formas diferentes. E eu sou da opinião que as pessoas deviam, efetivamente, ter direito a escolher. Estou com uma dor de cabeça enorme. Olha, tenho aqui umas vagas e tenho aqui uma aspirina. Tenho-me os produtos naturais que não gosto de químicos. Mas o principal problema da química acaba por ser o facto de a maioria das pessoas não entender, não ter conhecimento do papel central que a química representa nas nossas vidas. A química está, efetivamente, em todo lado. Está no metabolismo das nossas células. Está na digestão do ótimo coffee break que acabamos de consumir. Está no material das cadeiras onde estão sentados. Nos pigmentos das tintas à nossa volta. Nos monitores dos computadores. No rímel que dá mais um milímetro de comprimento da aspirina. Está mesmo, mesmo, em todo lado. E essa perceção não passa muito para o grande público. As indústrias químicas, aliás, queixam-se muito disso. E uma delas aproveitou o ano internacional da química para fazer um vídeo que pôs no YouTube a queixar-se justamente dessa situação. E eu vou desroubar um bocadinho do vídeo para vos mostrar. Isto começa com esta frase. Na maioria das pessoas não sabe o que realmente é a química. Eles simplesmente não entendem. Bom, e depois a imprensa continua com o vídeo a dar uma sugestão. Vamos aproveitar o ano internacional da química para tentar mudar as coisas. E a minha mensagem aqui é que vamos utilizar a química das coisas para isso. Bom, e o que é a química das coisas? Bom, não é uma ideia genial. Nem sequer é totalmente original. Eu acho que a organização vai ficar um bocado decepcionada porque eu vou dizer isto. Nem sequer é um... Aaaaah! É assim, um... Mas é uma forma de transmitir às pessoas a informação sobre a química que está à nossa volta no dia a dia. Portanto, é um conceito através do qual eu tento atingir três objetivos. Primeiro, efetivamente mostrar qual é o papel da química no nosso dia a dia. Segundo, transmitir alguns conhecimentos de ciência quando é possível. Dar às pessoas a informação sobre como é que funciona a ciência. E terceiro, dar à informação mesmo quais são os procedimentos, os métodos, as técnicas, ao fim e ao cabo, levam os cientistas às suas descobertas. E vou utilizar, digamos, dois ou três exemplos. Estão a cuidadoso são quatro, portanto é melhor não mentir. Vou utilizar quatro exemplos para ilustrar isto que estou a dizer. O primeiro exemplo é um exemplo muito simples, a que eu sempre achei muita graça. Porque trata da história de um cientista que numa empresa teve uma ideia de uma cola revolucionária. Isto é capaz de dar uma boa cola. Portanto, investiu na ideia, andou ali durante uns meses a trabalhar naquilo, cientificou compostos novos e depois experimentou aquilo que colou, sei lá, a asa da chave, e depois aquilo descolava. Fracasso completo e absoluto. Meses e meses de investigação científica deitado para o lixo. Sem qualquer utilidade. Sem qualquer utilidade até que alguém se lembrou de utilizar aquilo para fazer os tais papelinhos amarelos que nós utilizamos hoje em dia no nosso dia-a-dia. Isto é um exemplo muito típico de que nem sempre há uma relação direta entre as descobertas científicas e as suas aplicações no dia-a-dia. O outro exemplo que eu tenho algum gosto é o do café descafeinado, que inclui uma solução que eu considero muito elegante. Para descafeinar o café há vários métodos, mas um dos mais simples seria, pura e simplesmente, lavar o grão do café com água. Porque a água dissolve a cafeína e arrasta-a. Claro que, como compreendem, dissolve também todos os outros compostos que dão o corpo, o sabor, o aroma ao café. E, na verdade, lavar os grãos de cafeína com água não resulta. Teríamos de procurar um solvente que tivesse propriedades muito diferentes da água e houve tentativas de utilizar coisas que nós chamamos de solventes orgânicos. Eu não vou ser muito técnico. Vou dizer que a gasolina é um solvente orgânico. Portanto, nós podemos tentar lavar os grãos de café com gasolina, a gasolina dissolve a cafeína e o grão de café fica completamente livre de cafeína. Depois só temos de nos ver livres da gasolina. E durante algum tempo este foi um problema efetivo das técnicas que utilizaram os solventes, como nos livrarmos de todos os resíduos que lá ficam e que eram muito mais perigosos para a saúde do que a cafeína. Então alguém teve uma ideia genial. Foi utilizar o dióxido de carbono. O dióxido de carbono faz parte do nosso metabolismo. Nós exalamos o dióxido de carbono quando respiramos. Nós consumimos o dióxido de carbono nas vidas gasificadas sem nenhum problema. Portanto, o dióxido de carbono seria ótimo para lavar a cafeína. A questão é como é que se lava a cafeína com um gás. O dióxido de carbono é um gás. E, para explicar isso, eu tenho de vos dizer um pouco como é que as substâncias mudam de fase em função da temperatura e da pressão. Através daquilo que nós chamamos de diagrama de fase. A baixas pressões o dióxido de carbono é efetivamente um gás, mas se nós subirmos a pressão ele pode pormenar-se um líquido. E se nós baixarmos a temperatura pode mesmo chegar... Pode chegar a sólido? Pode chegar a sólido? Mas, se subimos simultaneamente a pressão e a temperatura vamos obter um fluido supercrítico. E o que é um fluido supercrítico é qualquer coisa que tem propriedades mistas entre líquido e gás e que é excelente para lavar a cafeína. Pode ser manipulado de forma a ser excelente para lavar a cafeína sem perturbar absolutamente mais nenhum dos constituintes do grão de café. E é aqui que eu acho que a solução é muito elegante. Depois nós voltamos à temperatura ambiente. E o dióxido de carbono por aí simplesmente evapora. E se não evaporar também não há problema nenhum, não. Não tem qualquer interação connosco do ponto de vista negativo. E reparem que isto é uma solução elegante, mas a parte que eu queria chamar a atenção é que eu acabo de vos dar uma pequena aula de química física em que vos apresentei um conceito, nem por isso tão simples quanto isso, como um diagrama de fases, fluidos supercríticos. E isto não correu assim tão mal. Praticamente não vi ninguém adormecer. O que significa que podem estudar a matéria este fim de semana e fazer um teste na próxima terça-feira. Ok. Eu trabalho num laboratório de materiais e não poderia deixar de trazer aqui um exemplo da química de materiais. E as lentes de contacto são um estudo exemplo, porque as primeiras lentes de contacto começaram a utilizar como material no vidro. só tem um pequeno problema, que é que as células da córnea não recebem o oxigênio a partir do sistema venoso, a partir de artérias. Recebem-no diretamente do ar da atmosfera. O que significa que quando nós colocamos uma lente de vidro em cima da córnea, elas ficam sem poder respirar e, portanto, as lentes não podiam ser utilizadas durante muito tempo. Aliás, quando os mais entusiastas utilizavam as lentes durante muito tempo, parece que se desenvolviam veias nos olhos, de maneira a levar veias artérias, de maneira a levar o sangue até às células. O que é uma demonstração de como o nosso organismo se tinha dado às dificuldades, mas vocês estão a imaginar o olho atravessado por artérias, não é? É propriamente uma coisa estética e não deve facilitar a visão. Ora bem, a solução passa por utilizar uma substância, a que os cientistas deram o nome de aquagel. E um aquagel é um material um pouco complexo, mas eu vou tentar ser simples. É um gel à base d'água. E este tem, em particular, as propriedades de ser premiável ao oxigênio. Portanto, nós podemos colocar a lente sobre o olho, as células continuam a respirar e as lentes podem ser utilizadas durante muito mais tempo. Uma solução simples, mas obviamente isto foi feito num laboratório químico. Mas, sem qualquer dúvida, sem qualquer dúvida, a adrenalina funciona porque eu vou bem à frente do meu tempo. É uma coisa incrível. Ainda tenho tempo para fazer mais outro tempo. Ok, mas pronto, não há problema. Sem qualquer dúvida, o tema mais interessante em que as pessoas ficam mais, digamos, apaixonadas pela importância da química é o amor humano. A química do amor tem uma capacidade incrível para despertar o interesse das pessoas. Os cientistas descobriram, tenho vindo em diversos estudos, um conjunto de compostos químicos que o nosso organismo produz e que afetam o nosso cérebro e que nos causam aquelas sensações, aqueles sentimentos que nós associamos ao amor. E isso é, de facto, muito cativante. Os cientistas sabem porque é que os apaixonados se sentem estupidamente felizes com pequenas coisas. Ah, ele olhou para mim. Os cientistas sabem também por que razão é que os apaixonados são pessoas tão obsessivas. Eu diria mais que estão doentemente obcecadas com o objeto da sua paixão, porque nem sequer verem os defeitos, só têm as qualidades. Também conhecem, e esta é uma descoberta relativamente recente, os cientistas estão capazes, a partir de um pequeno teste, saber quais são as pessoas que estão efetivamente apaixonadas e quais são aquelas que estão apenas a fingir. Mais ainda, os cientistas descobriram qual é o processo através da qual a mulher mantém o amor pelo seu parceiro e sabem explicar ao parceiro o que é que ele deve fazer para que essa substância se liberte. Mas, esta agora não vai agradar a uma parte da audiência, vai agradar bastante à outra. Também sabem o mesmo no que diz respeito à substância que atua no cérebro dos homens e garante a sua fidelidade. O que diz respeito ao cérebro dos homens? Recentemente, diante a cerca de várias dezenas de compostos químicos que existem no suor, a transpiração masculina, os cientistas identificaram uma molécula que, através do olfato, tem um comportamento muito interessante. Isto é, através do olfato, consegue alterar o comportamento das mulheres. E alterar de que maneira? Já vão perceber o que é que isto é interessante. Tornas... Menos racionais. Mais impulsivas. Menos ponderadas no que vão fazer a seguir. Eu acho que não preciso dizer, mas que já toda a gente percebeu o que é que é interessante. Bom, na maneira que eu vou mesmo ficar por aqui, vou deixar uns quantos minutos para o orador seguinte, vou apenas esperar que, efetivamente, tenha conseguido despertar a vossa curiosidade por estes temas. Espero também ter-vos convencido que uma boa cultura científica ajuda-nos mesmo a compreender as coisas que estão à nossa volta e que, realmente, a química das coisas pode ser muitíssimo interessante. Muito obrigado. Aplausos 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 Obrigado.